E segunda-feira é dia de pintura aqui no Faça Você Mesmo, você que nos acompanha já sabe, né? E hoje, a artesão Luiz Moreira vai nos ensinar pintura adesivada no tecido molhado. Essa técnica fantástica e eu tô muito feliz que ele junto com o Irã vão fazer aqui um pano de copa com rosas. Sejam bem-vindos, meus queridos amigos. Que alegria ter vocês aqui pela primeira vez aqui. Vocês já participaram com o vídeo, né? Mas agora aqui no estúdio é a primeira vez. Obrigado por terem vindo, viu? Obrigado você pelo convite, Rogério. É sempre um prazer estar aqui do seu lado. E essa vai ser a primeira de muitos, vai ver. Com certeza, né, Irã? É isso aí, Rogério. É um prazer sempre a gente poder mostrar o artesanato, né? Nessa pandemia, a gente mostrar um entretenimento, mostrar o que as pessoas podem fazer em casa. E as possibilidades, né? Porque hoje todo mundo pode fazer com uma forma fácil, com o que tem em casa. O artesanato hoje se torna uma atividade essencial. A gente vai ficando muito em casa, vai enlouquecendo. Tem que se ocupar, né? É, tem que se ocupar o tempo, tem que fazer uma atividade. E você poder criar o seu próprio trabalho, como o nosso nome do programa diz, faça você mesmo. O seu pano de copa, lindo como esse que vocês trouxeram aqui, de uma maneira fácil. Muito fácil, econômica e rápida. E qualquer um que está do outro lado vai conseguir fazer, porque é muito simples. Ah, isso a gente adora. Será que até eu faço? Faz! A gente gosta de falar isso para estimular mesmo as pessoas que estão em casa, né? Não, e as pessoas vão se identificar mesmo. Vamos, vamos. Então, vamos levar o show para o povo lá de casa. Vamos lá, então. Olha, Rogério. Onde a gente vai começar? Eu vou começar aqui só mostrando de onde que eu tirei essas rosas, né? Essas rosas são do Luiz Moreira. Ele vem assim, já é um termocolante, então é só recortar, ó. Eu usei esses dois modelos, recortei, coloquei sobre o meu tecido. Ó, está tudo soltinho, né? Então, eu coloquei aqui, ó, encaixei. Tudo que você recorta, não joga fora, dá para usar, ó. Só encaixar. Mas é muito lindo, né? Olha só. Encaixou, pega um papel que você tem em casa, cobre e ferro na temperatura máxima, tá? É fácil, não é? Só isso. Olha que fácil. Ah, é fácil. Até agora está fácil mesmo. Ferro na temperatura máxima, de 30 a 40 segundos em cima, tá? Você vai ver que ele já fixou na peça. É verdade que as rosas... A flor que mais faz sucesso é a rosa? Sim, a rosa, ela impere em qualquer área que você vá trabalhar, qualquer peça. Seja em tecido, tela, porcelana. A rosa é a queridinha do momento de todo mundo. Olha só. Você de casa também gosta de rosas? Então, mande para o nosso WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, você também pode mandar, viu? Rogério, virei a peça do avesso e vou pegar o ferro na temperatura máxima, vou colocar uma pressão na minha mão e vou deslizar devagar, ó, bem lentamente. Então, em casa, essa parte é muito importante, né, Luiz? Exatamente. Tem um tempo? É, você vai fazer de 20 a 30 segundos, porque é nessa parte de trás que a cola derrete e vai fazer a fusão entre o adesivo e o tecido que você está utilizando. No caso aqui, a gente utilizou um pano de copa, ele é mais fino. Que tipo de material? É um sacaria. É um sacaria mesmo? Mas você, por exemplo, você poderia fazer uma jaqueta de jeans. Como o jeans é mais espesso, você dispensa um tempo maior na parte de trás. Por quê? Isso você vai deixar de molho, você vai lavar e a gente não quer que ele saia. Então, é essa fixação que vai determinar que ele fique permanente. Fique isso, espera esfriar um pouquinho, aí você vem com a sua unha, faz isso, ó, ele não solta. Não solta? Não solta. Feito, bem feito, no avesso, ó, ele não vai soltar mais, tá? Perfeito. Esperou esfriar? Você gostou até agora, Rogério? Até agora tá lindo. Ah, mas agora você vai ficar muito melhor agora, que a gente tem produtos da Acrilex pra enfatizar, deixar, realçar o produto. Aí sim. Agora você vai ver a magia da coisa. Luiz sabe vender, né? E como a técnica é pintura adesivada no tecido molhado, eu vou espirrar álcool 46 graus aqui, ó. É só uma névoa mesmo, tá? Eu não quero molhar esse tecido, tá? Eu feito isso, eu vou pegar um pincel de cerdas lixadinhas. Vou pegar aqui, ó, um pouquinho do cinza lunar, ó, ainda assim eu vou tirar o excesso. Quer ver? Segura um pouquinho aí, que o Fê vai mostrar pra gente essa quantidade de tinta que você pegou, que foi bem pouca, né? Bem pouca. Bem pouca, ainda tirei o excesso. Você tá utilizando a tinta pra tecido da Acrilex. Cinza lunar, tá? Cinza, eu gosto desse tom, bonito. E aí eu vou chegar bem pertinho aqui, principalmente desses cantinhos, ó. Eu vou fazer isso, Rogério, até acabar a tinta do meu pincel, ó. Acabou, aí eu vou lá e pego mais um pouquinho, tá? Tá. Que nem eu falo, Rogério, a gente tem que falar o nome e o sobrenome agora da tinta. Verdade. Porque a coleção da Acrilex está tão grande, tem tantas opções, que, por exemplo, na linha do cinza, temos cinza, cinza lunar que o Iria tá usando, cinza tórtora, e tem outro cinza escuro, então a gente tem várias opções. Várias tonalidades. Isso. Sem contar que são missíveis entre si, aí você pode criar as suas próprias tonalidades. Ah, lá, viu? Tá, já está sabendo. Estudado. Eu vou fazer isso nos cantos, tá? Irã, eu posso fazer nele em volta todo? Posso. Mas eu vou fazer só nos cantos pra dar profundidade e criar volume pro meu artesanato, tá? Aí criando um destaque, né? Isso, exatamente. E assim, preciso fazer sempre? Não, não precisa fazer. Em vestuário, por exemplo, tem uma camiseta perto de você que eu não usei sombra nenhuma, né? Só fixei e usei stencil nessa camiseta que tá atrás de você. Vai ser muito de acordo com o efeito que a gente quer trazer, né? Isso, do gosto da pessoa. Mesmo aqui, a gente usou cinza lunar. Tem pessoas, ah, não, eu gosto de cores mais vibrante. Pode ser um verde oliva, um lilás, um azul ardósia. Combina muito bem com essa composição. Ó, eu tenho aqui o rosê também, ó. Sem limpar o pincel, eu peguei aqui um pouquinho. Mesmo assim, eu vou tirar o excesso, tá? Vou tirar o excesso, vai ficar um pouco... Eu tenho rosas aqui, né? Então, ó, perto da rosa eu posso usar o rosê. Ó, sem lavar. Eu vou dando essa profundidade, tá? No meu desenho todo. Ou não, tá? Só em algum lugar, tá? Certo, ó lá. Ó, eu já vai criando. Eu vou pegar um stencil. Vou pegar aqui, The Klex, tem esse glitter. Mostra ali pra aquela câmera. Eu gosto de brilho, né? O Luiz fala que... A dimensional glitter. Glitter. Mas brilho é bom demais, deixar a peça mais viva ainda. Não, não dê muito trela pra ele, que senão a gente... O brilho ajuda a aparecer. Mas ele coloca tanto que vira carnaval. Tanto, é feito. Mas, ó, dá pra colocar o brilho. Vou ter tirado aqui, porque tá um pouquinho entupido. Vou pôr aqui um pouquinho só. Que às vezes ele fica aberto e acaba... E eu posso fazer isso com a cor, ó. Misturo com a cor, ó. Misturo. Olha que dica boa. Eles são missíveis entre si. E tem essa palavra bonita aí, que é missíveis entre si, né? Então, ó, eu posso fazer isso. E o que vai acontecer? A minha tinta vai ficar com brilho. Olha só. E é um brilho suave, tá? Não é um brilho forte, não, que... Que pareça que vai estar ali. É um detalhe muito delicado. Eu não sei se na TV dá pra mostrar o brilho. Deu pra ver. Deu pra ver. E uma dúvida que o pessoal tem, Rogério, que sempre fazem pergunta. E qual é o sorvente onde você vai lavar o pincel? Lembrando que todo esse material é solúvel em água. Isso é importante, né? Então, pra quem tá iniciando, que quer se atrever nessa área do tecido, as tintas já vêm prontas e todas elas são missíveis entre si e solúvel em água. Fácil limpeza. Exato. Missíveis. Ó, extensio. Extensio de folhagem. Ela é grande, mas eu não vou usar ela na totalidade, tá? Eu vou usar ela, ó, o mínimo. Vou continuar com o meu cinza lunar. Peguei no meu pincel, mesmo assim eu vou tirar o excesso, tá? Você já tá aí com o pincel de pituar, que eu uso muito usado pra extensio, né? Extensio. Aqui, ó, na base eu vou fazer ele bem forte, tá? E assim, pouca tinta, você volta e pega quantas vezes se necessário. Muito não tem como tirar. Tá vendo que eu não fui nas bordinhas da folha? Vou pegar aqui um rosa, que que rosa é esse? Rosé. Pink. Vou pegar o pink, pouquinho ainda, ó, e vou dar uma varridinha nas pontas da folha. Você vai ver o efeito que vai dar isso. O extensio é uma ótima ferramenta, ainda mais pra quem tá começando, né? Sim. Olha o efeito. Nossa, que lindo. Fica lindo, né? Não tem como errar, né, Rogério? Nossa, não. Rogério, tem uma hora, tá fácil. De uma forma simples, fácil, e você mesmo faz. Eu gostei dessa desconstrução que o Irã tá fazendo, porque folha não é só verde. Exato. Colocou um rosa na folha e ficou um efeito super bacana. E eu tenho rosa aqui, né, então dá pra gente brincar disso. Ficar harmônico, né? Posso fazer outros tons de laranja, verde com laranja, posso brincar com isso aqui, né? Interessante que vai compondo com essa aplicação que a gente fez. Você vai tendo um equilíbrio, é uma balança, né? Pesa de um lado, pesa de outro. Você não pode fugir nem tanto, mas você pode usar em alguns momentos pra realçar a sua composição. Muito bom, muito bom. E assim, a tinta, ela é suave, né? Ela é gostosa de trabalhar, então dá pra você fazer... E a cobertura. Sim. Excelente. Você tem que usar um pouquinho, né? E cobriu muito bem isso aqui, né? Então, isso é importante. E no finalzinho a gente tem uma dica bem legal pra ela não desbotar, né, Luiz? Isso. Toda pintura, depois dela seca, 72 horas seca, a gente vira esse trabalho pelo avesso, passa a ferro novamente pra fazer a adesão total da tinta à trama do tecido. Aí pode enjoar de lavar, pode pôr de molho que ela não solta. Isso que eu ia perguntar, esse pano de copa, ele é decorativo ou ele é pra gente usar de verdade, hein? Na minha intenção, tem que usar bastante pra acabar logo e fazer outro, tem outra oportunidade. Gostei. Principalmente se você vai vender, então você dá essa dica pro pessoal. Boa, boa. Ou então você coloca primeiro ele de enfeite e depois vai usando e coloca o outro de enfeite. Vai repondo. Ah, vai repondo. Boa dica, gostei. Eu tenho uma teoria, pano de copa é pra enfeite, pano de prato é pra secar a louça. Ah, gostei também. Gostei, é. Então, pra secar a louça, você põe um simples sem muito detalhe, né? É. E esse você coloca pra enfeitar a cozinha, pra deixar no vidro do fogão, na tampa do forno. Faz sentido, faz sentido. Gostei. Né? Também é extensio esse escrito? Sim, é extensio também. O que que tá escrito aí? O que que é? É uma receita de bolinho. Bolinho de chuva. Bolinho de chuva? Ah, nesse tempo de agora, não? É mesmo? Eu já fiz um... Vou pôr aqui do meu lado, pode ser? Eu fiz aqui só de levinho pra você ver, que ele vai dar uma leve deslocada, tá? Que é esse o intuito meu, tá? Certo. Fazer uma sombra pra letra. Ah, uma sombra. Uma sombra bem leve, tá? Você deslocou, primeiro que você passou, normal. Uma cor mais suave, aí você posiciona, eleva e traz um pouquinho pro lado. Ah, tá. Vou colocar o brilho e vou vir brincando com o cinza lunar aqui e o brilho, tá? Pra quem quer vender, Rogério, isso é uma ótima opção. Porque no mercado tem várias receitas em extensio. Então dá pra você fazer, compor conjuntos. No caso do adesivo, você não precisa colocar uma grande quantidade. Então vai render. As tintas, as cores, você tem várias cores que podem ser coordenadas de acordo com a cozinha da pessoa. Muitas vezes a pessoa quer em branco e preto. Ou não, eu tenho um tom, alguma peça com vermelho. Eu posso pôr esse escrito em um vermelho escarlate que vai realçar. Então você tem todas essas opções. Que interessante. Gostei, olha lá, ó. E o que eu tô fazendo aqui, Rogério, eu posso fazer em qualquer outra peça, tá? Desde o vestuário, cama, mesa, banho. Em toda a superfície, tá? Não precisa ser apenas no pano de copo. Perfeito. Quer ver? Será que já dá pra gente ver o recente? Deixa eu só... Tem que terminar isso aí? Ah, olha só. Fica uma... Fica meio difuso, né? Assim, dá pra... É que tá meio de longe. Mas de perto ele fica meio deslocado. É um efeito que a gente quer trazer, né? Isso. Sim. E qual que é aquela dica que você falou? A dica que o Luiz já falou, que é passar ferro. Ah, tá. No final de tudo. No final de tudo. Vira do avesso e passa o ferro. E outra coisa, você pode mudar o tom da rosa, ó. Com um pouquinho do rosa pink, eu posso intensificar a cor da rosa, ó. Ah, pintar sobre a aplicação, olha lá, ó. Olha que interessante. Eu posso tonificar ou clarear ela, tá? É um tecido, né? Então eu posso fazer isso sem problema. Interessante, olha. Que lindo que vai ficando, hein, gente? Pra começar a nossa semana florida. De vez em quando eu posso dar uma borrifada, tá? Tá. Pra manter só, tá? E entre uma rosa ou outra eu posso dar essa brincadeira de cores, né? Como você fala aqui, Luiz, é missíveis. Missíveis entre si. É demais essa palavra. E aí não tem limite, né? Você pode ir colocando, compondo. Espera a secagem. Quanto tempo? De 12h e 72 horas. Mas 12h você já pode virar pelo avesso no outro dia seguinte e pranchar. Essa dica é importantíssima. pra depois você ter a durabilidade aí da peça, né? Olha, quero muito agradecer demais vocês aqui. Só que antes, deixa eu só passar aqui os contatos da Acrilex, né? Ah, do Luiz. Primeiro do Luiz que nós já estamos passando. O pessoal pode encontrar com vocês esses materiais. Pode entrar em contato pra tirar dúvidas. Pode. Vocês estão comercializando, aulas materiais, tudo. Tudo, tudo. Tirar dúvidas. Toda assistência aí. Então, ó, Atenção Brasil. Entre em contato aí com o ateliê do Luiz Moreira, pra vocês terem acesso aí a todo o conteúdo e também o passo a passo, tirar dicas e aprender mais sobre pintura e tecido com o Luiz Moreira, que é fera. Ele ensina a gente, né, Irã? Nossa, eu aprendi muito. Eu também. Obrigado, viu?